Olá telespectadores da TV Cidade, eu sou a Leti Mizzi e hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial que já esteve inclusive no programa numa outra oportunidade e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela na proteção animal que inclusive ela fará parte da nossa equipe do projeto pró-animal a partir de agora é Andréia Cremonese. Andréia conte-nos um pouquinho de você. Oi Leti, tudo bem? Obrigada pelo convite. Mais que merece. Muito honrada. Então me chamo Andréia Cremonese e eu sou uma pessoa assim apaixonada por animais. Eu trabalho há nove anos no poli-materiais de construção e todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por animais. Até minhas amigas falam, bah Andréia eu queria ser, tu me pede pra mim ser tua cachorra porque ele também que eu trato sabe, eu tenho essa mania. Já que eu tenho quatro. Isso é muito bom. Eu tenho quatro então cachorrinhas né, que eu dou de tudo pra elas. Elas têm um canal de TV pra elas, elas têm plano de saúde. Sério? Tem tudo de bom do melhor, né? E isso começou desde a infância, Andréia? Isso, desde pequenininha eu sou apaixonada por animais, sempre. Sempre teve e como é que era na tua infância? Teus pais? Dava muita guerra por causa disso? É, então né, eu comecei a ver assim que eu amava animais desde pequenininha porque teve um episódio na minha vida que a gente foi, que meu avô tinha a chácara né, ele foi, foi na verdade matar um porco né. E eu tinha quatro anos, quatro, cinco anos no máximo. E quando eu cheguei lá, o porquinho tava gritando, sabe? Eu comecei a gritar junto com o porco, comecei assim, eu encontrei um trauma. Entrou em pânico, né? Foi isso, foi um trauma na minha vida assim. A gente não esquece, né? Não esquece. Desde hoje eu não consigo comer carne de porco, eu não como. Um dia eu também comi por engano que achei que era frango e era carne de porco, passei mal. É uma coisa assim que me marcou. Desde aí que eu vi que eu amava animais, sabe? Sim. E eu sempre tive cachorros, desde pequena. E quando, só que eu sofria muito quando eles morriam, né? Sim. Até eu contei no outro programa que eu chorava tanto, eu ficava tão mal que meu pai disse que eu não ia mais ter cachorro. Mas, enfim, é uma cachorrinha da minha tia. Teve uns filhotinhos e eu peguei uma pra mim, que foi a Laika. Que, infelizmente, em 2018 eu perdi ela. Sim. Mas, assim, com ela, assim, ela foi o grande amor da minha vida, né? Ah, sim. Então, aí, desde aí, eu sempre tive animais, nunca parei de ter. E o tempo que eu fiquei sem ter animais foi o pior tempo da minha vida. Foi um tempo que eu entrei em depressão. Sim. Porque, realmente...